Nesse jogo todo mundo já jogou contra todo mundo, meu querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não conheço o jogo, mano. Não tem como eu pensar em migrar. Tchau, tchau. 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 Ué, tem um cara dentro do ar, e o cara tá... Que loucura, velho... Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Como o Zaqueu, só quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, eu preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais, me trai sua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Saura todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. O milagre na mira do Mano Carlos, que tá precisando tirar sal. Onde é o meu time tá, velho? Aperta a W, tropinha, aperta a W, tropinha. 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 Aperta, W, tropinha. Ah, é um 10, um Pico eu paro, velho. Melhor que muitos cantores, que isso, cara. tô cantando mais seco bater em mãe tu bateu na tua mãe e tal Sai, jogador Se ele tem muito player ainda Faz seis anos que não jogo, não Só tem um servidor Um jogo Com três, quatro canal lotado Um quarteto fantástico Que dá O cara vem jogando de macro Um quarteto fantástico Tchau, tchau. Cara, como tu rixa tão rápido, eu só tu. Porra, filho. Fudeu. Amém. Caralho, filho. Como que esse jogo virou? Ou o fonte tá usando? Exclamação fonte, rei. Exclamação fonte.